. Música 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 Olá amei amei Aqui é o Felipe com mais um feat de Kit PPP Vamos jogar aqui no Menci Yousse Já vou pegar aqui os kits que eu vou usar no caso, acho que eu vou te ter isso... Opa não é compatível... Isso ai Pronto O second set correto Eu vou ver se o botão está postando uma melocê pra vocês Um ,, ,, . ,, ,, ,, ,, Compensou que não gravar mais quest-sanders E outra coisa, esqueci de falar pra vocês Compensou que eu descontinuava o pulo Escai com o canal, tá? Porque o CIS focou, galera O CIS foi liberado no Brasil Aí eu to pensando Usar o CIS Pra quem que não lembra Eu tinha o CIS aqui no canal Que agora era quitter ainda A compartilha A compartilha Porque o CIS focou É bem A insta, bom O CIS Não morreu. Mátei pra puta que pariu! Mátei pra puta que pariu! Eu tô pretinho! Mátei pra puta que pariu! 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 Mátei pra pariu! Mátei pra puta que 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 pariu! Esse VIT kit PCP é que está saindo com o nome. Vamos lá. 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 Vamos lá.